Não, 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 quero ouvir, mas você fala Não, 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 quero ouvir, mas você fala Bobagem sobre todas as coisas, todas as coisas, sem exceção Dói, dói, dói no coração Dói, dói, dói no coração Você fala que os homens não são iguais Que no mundo nunca vai haver a paz Não, 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 quero ouvir, mas você fala Não, 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 quero ouvir, mas você fala Tudo é tão triste quando ouço você Parece que tudo assim sempre há de ser Guerra e matança e fome sem esperança É que você não liga pra quem vive a sofrer Cristo também era pobre Não tinha o que comer Não, 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 quero ouvir, mas você fala Não, 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 quero ouvir, mas você fala Bobagem sobre todas as coisas, todas as coisas, sem exceção Dói, dói, dói no coração Dói, dói, dói no coração Você diz que mulher é ser inferior Que o dinheiro compra tudo, compra até o amor Não, 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 quero ouvir, mas você fala Não, 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 quero ouvir, mas você fala